Esta é a rodovia das mais importantes do país no circuito cafeeiro entre Curitiba e Ponta Grossa. Nessa importante cidade, o presidente Ernesto Geisel, com o ministro dos transportes, Dirceu Nogueira, e autoridades civis e militares, inaugura a ferrovia que liga este centro a Itapeva, em São Paulo. Sua extensão é de 209 quilômetros, encurtando em 90 quilômetros o antigo trecho até a cidade paulista de Itararé. Saúda ao presidente, o prefeito Amadeu Pupi, de Ponta Grossa. O governador Jaime Canet enfatiza a importância dessa ferrovia e o ministro Dirceu Nogueira se refere à decisão do governo em recuperar o sistema ferroviário do Brasil. O presidente Geisel dá o toque simbólico para a partida das duas primeiras composições que iniciam o trajeto no trecho de inauguração. O presidente Geisel dá o toque simbólico para a partida das duas primeiras composições que iniciam o trajeto no trecho de inauguração.